O novo terminal destinado para ônibus urbanos de Pato Branco está agora em uma nova fase de sua construção. Assim como previ o projeto, além da estrutura física do terminal, o fluxo de veículos e coletivos também sofrem mudanças. Para quem acessa a cidade de Pato Branco pela 158, entrando na Pedro Ramires de Mello, muito provavelmente vai chegar até este ponto, no encontro com a Rua Arariboia, importante via de acesso à área central da cidade. Para quem chega neste local, vê que está em obras, causando certos transtornos, mas necessários. Esse entorno vai contemplar aqui duas pistas de concreto, onde os ônibus vão circular. Na Arariboia continua o mesmo fluxo de veículos, porém numa via só, duas vias, na verdade. E na Pedro Ramires de Mello vai ter o mesmo fluxo, com uma via só. Vai ser subtraído alguns estacionamentos e vai contornar, essa via de concreto vai contornar toda a prefeitura. Vai ter revitalização de folhagens, de calçadas, bancos, área de vivência. Enfim, vai ser renovado, digamos assim, esse entorno. O secretário de Engenharia e Obras da cidade revela o montante de recursos investidos e a previsão de conclusão desta obra. Nós temos um valor de 2 milhões e 65 mil investido aqui para esta obra e a expectativa de cronograma é de cinco meses. Atrasou um pouco agora em função das chuvas e todo esse transtorno que teve, mas cinco meses é o nosso prazo ainda. Obrigado. 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 Obrigado.